Oi gente, olha eu aqui de novo! Vim compartilhar com vocês umas comprinhas que eu fiz para o nosso canal, tá? Eu tive que ir no centro da cidade paulista e aproveitei e fui ver as promoções, tá? E eu comecei a garimpar pelas lojas e encontrei aquilo que eu tava precisando para a cozinha, um precinho bonzinho, o que eu comprei foi aquilo que tá dentro das minhas condições, mas que é muito útil no meu canal, tá? Então vou estar mostrando para vocês, eu amei as coisinhas que eu comprei, tá? Se você não me conhece, sou bem-vinda do canal Receitinhas da Bem! E eu te peço que você deixe o seu like, tá? Para estar ajudando o nosso canal também a crescer, e a crescer bem saudável, porque você está contribuindo para isso, tá? Então, ó, se você quiser continuar conosco, nós temos vídeo de terça a sexta, e se você quiser acompanhar o crescimento do nosso canal, inscreve-se, tá? Aí embaixo do vídeo tem o nome inscreve-se, aí você se inscreve, ativa o sininho, para que você venha receber todas as novidades que aconteceram aqui em nosso canal, Tá bom? Estou aguardando, hein? O que é que você vai fazer agora? Ativar o sininho, e deixar o teu like, tá? Que é importantíssimo para o nosso crescimento. Olha só o que eu comprei. Para a gente estar fazendo uma receitinha, ó, bem chique, hein? Olha que coisa linda, olha que elegância. Vou estar aqui, ó, preparando para vocês uma sobremesa na taça, hein? Vocês gostaram? Eu queria comprar mais, tá? Umas três, mas vamos devagar, né? Valor dela, ó, foi R$ 20,00, ó, R$ 19,99. Deu para ver o preço? Também comprei lá, ó, só tem aquela branca, né? Que vocês sempre veem na cozinha, ó. Comprei essa daqui, depois eu vou estar comprando uma menorzinha, tá? Não sei. Gente, esse aqui não é de alumínio não, tá? Ela, se eu não tiver cuidado, ela enferruja. Mas é o que estava precisando no momento e eu fui e comprei, tá? Estava baratinho, estava R$ 15,00, ó, R$ 14,99. Aqui, ó, R$ 14,99. Eu amei isso aqui porque a gente estava precisando, tá? De algo mais chique. Olha só que lindo. Isso daqui, ó, foi R$ 12,99. Esse é rasinho, tá? Quando fizer aquela receitinha bem simples que colocar nesse prato, hein? Que coisa chique, não vai ficar? Olha só esse. Isso aqui é mais fundinho, ó. Aqui, deixa eu mostrar o preço a vocês. Aqui, ó. R$ 19,99. Vocês gostaram? Eu achei muito chique e alegante. Aproveitei e fiz essas comprinhas para o lar, que é para o nosso canal, né? Porque a gente aproveita e capricha um pouquinho quando a gente fizer uma receitinha. Por mais que seja simples, mas quando a gente coloca em algo mais chique, então fica uma receita apresentável. Vocês gostam do que está vendo. Porque além de você fazer a receitinha simples, você procurou caprichar, né? Isso na hora de apresentar para vocês. E vocês gostam, e como eu gosto também, de algo chique. Eu só nasci pobre, mas eu sou metida. Olha aqui. Pessoal, eu amei isso aqui. Eu não sei se vocês vão gostar, mas eu amei, tá? Olha. Uma jarra de suco. Olha como ela é. Eu amei isso aqui, ó. Eu acredito que isso aqui seja uma jarra de suco. Mas também pode ser que seja usado para chope. Não sei. Só sei que eu vou usar para jarra de suco. Para quando eu fizer aquela receitinha de suco, hein? Eu vou estar mostrando a vocês a minha jarra servindo suco. Eu acredito que é uma jarra de suco, ó. Porque o formato do biquinho, ó, é diferente. Eu acho que não é foco para chope, não, tá? Vocês acharam chique? Eu achei muito chique. Esse daqui vai ser o último. É de quebrar. Então, olha aqui só o que eu comprei. Tantantantã, tantantã. Ó. Para representar o nosso Natal esse ano, tá? Olha que linda. Não são lindas? Essa jarra aqui foi R$29,99, tá? Essa xícara aqui, cada uma foi R$12,99. Tá? Essa foi R$12,99. Essa foi R$12,99. Olha só. Feliz Natal! Que o nosso Natal seja maravilhoso, né? O meu Natal, o seu Natal. Estou divulgando alguns canais aí, tá? Em homenagem a vocês por ter passado esse ano comigo. Por ter me mostrado que eu sou capaz, tá? Porque não é fácil botar a cara na frente do celular e começar a falar como se eu estivesse vendo cada um de vocês. Quando eu estou olhando aqui pra essa câmera, é como se eu estivesse vendo cada um de vocês, daqueles que fazem aqueles comentários. E principalmente vocês que estão ali, ó. Quase que todas as vezes que eu coloco um vídeo, tá bom? Então, estou muito feliz com o crescimento do canal. Em agradecimento a tudo isso que tem acontecido. Eu agradeço primeiramente a Deus, lógico. Eu não tenho dúvida disso. É Ele que tem me colocado de pé. E é Ele que tem me mantido de pé. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Então, meus amores lindos e maravilhosos, muito obrigado por tudo, tá? Todos esses utensílios aqui são para que nós possamos usar no nosso canal, melhorar o nosso canal e nós possamos ver ele crescer a cada dia junto aí com vocês, tá? E vocês que não têm canais, mas que estão aí, ó, firme e forte comigo, procurem assistir meus vídeos do começo até o final, tá? Para que vocês vejam aí o canal crescer. Eu preciso da ajuda de vocês que estão aí abrindo nossos vídeos, que não têm canais, mas que amam, amam nos acompanhar, amam ver a receitinha da Bem fazendo a receitinha, amam a receitinha da Bem indo no shopping, limpando a casa, limpando a cozinha, mostrando o meu lar a vocês. E vocês aí quiserem ficar fiéis ao nosso cantinho aqui, ao nosso canal, se inscreve, ativa o sininho. E quando eu postar um vídeo, vocês ali, ó, cliquem e vão assistir rapidinho, tá? E assistem tudinho, do começo até o fim, tá? Vocês que não têm canais, ó, eu peço a ajuda de vocês deixando também o like, tá? Então, muito obrigada, ó, eu vou estar fazendo a divulgação de Natal aí. Em agradecimento a vocês que passaram o ano aí junto comigo, aqueles que desde o início e aqueles que estão chegando, tá? E você que está chegando agora, você que acabou de clicar, muito obrigada, tá? Sejam bem-vindos! Vamos lá ver a nossa divulgação de Natal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.